Hoje eu ensinar a você como ter vídeos iluminados com qualidade profissional pra você nunca mais gravar vídeo assim Porque luz, gente, é vida Luz na passarela que lá vem ela Luz na passarela que lá vem ela É uma simpatia, né? A nova youtuber chegou É linda, deixa eu entrar É linda, deixa eu entrar É linda Hey baby, tudo bem? Tudo bem, bem, bem? Tudo bem, meu bem? No vídeo de hoje o assunto é iluminação Pra você deixar os seus vídeos mais profissionais E vamos começar falando que luz é vida Quanto mais pontos de luz você tiver no seu ambiente Pra iluminar o seu cenário, melhor Mais claro vai ser os seus vídeos E vai melhorar muito a qualidade de entrega da sua imagem na sua câmera Então quanto mais luz, gente, foca nisso Quanto mais luz, melhor Primeira dica é uma dica bem básica Que é com essas luminárias aqui Que parece aquelas luminárias da Pixel Que é bem flexível Essa luminária, amiga Sério, ela serve pra iluminar o seu vídeo E deixar mais profissional O que você precisa fazer É colocar uma lâmpada LED Igual essa aqui que eu tenho aqui Evita a lâmpada que esquente muito Porque senão, menina, você não vai conseguir gravar Porque você vai derreter Então procure uma lâmpada LED e forte Feito isso, colocou a lâmpada aqui no seu bocal Você vai comprar um papel manteiga E colocar aqui na frente O importante é você colocar esse papel manteiga na frente Sem fazer sombra Então prenda o máximo aqui atrás, ó Tá? Pra não fazer sombra E você entregar uma luz mais difusa Uma luz mais espalhada E não ficar aquela ponta assim, ó No seu rosto, né? Fazendo aquela marcação horrível Que ninguém quer Se você optar por utilizar a luminária Você vai precisar de duas luminárias Uma na direita e uma na esquerda Além das duas luminárias É importante que você coloque uma luz no teto bem forte Pra espalhar também a luz pelo ambiente E evitar aquelas sombras que ficam aqui atrás Outra dica bem bacana É fazer um ring light, gente Eu tenho esse aqui, ó Que eu fiz com pisca-pisca Vocês olhando agora Não parece que ele é tão forte Porque eu tenho duas luzes aqui do softbox Mais potentes que ele Só que, gente É forte, sim E faz diferença Eu gastei aqui 5 reais do pisca-pisca É um pisca-pisca LED branco E é de ligar na tomada, tá? O que eu fiz? Fiz um ring light caseiro Feito com papel alumínio Papelão e pisca-pisca, gente Muito fácil Olha aqui, ó E você pode fazer 1, 2, 3 ring light Colocar um no meio Dois na laterais Além da sua luz de cima Sempre com a luz de cima Tá dentro-se disso E quanto mais pisca-pisca tiver Mais resultado de luz E qualidade vai te entregar Pra você ver a potência Desse ring light Eu vou desligar Os dois softboxes Vou deixar só a luz do teto Sempre a luz do teto Vou marcar nisso Porque tem que ter a luz do teto Pra diminuir aquela sombra aqui atrás Então eu vou desligar E mostrar pra vocês A potência Que esse ring light tem caseiro Essa seria só a luz do ring light Faz tipo uma sombra No fundo A gente viu como é que é forte Mas pra deixar mais profissional Deixar o vídeo clarinho Mais profissional Vamos acender a luz aqui, ó Luz do teto ligada Aquela sombra que tava ali atrás Já deu uma sumida E ficou só a sombra do meu rosto E quanto mais perto do ring light eu for Mais ele vai iluminar Essa parte aqui, ó Vou chegar bem pertinho pra vocês verem Então agora eu tô bem pertinho Aqui no ring light Ó a distância, ó Uma distância bem pequena A câmera tá praticamente bem centrada No meu rosto Bem próximo E se você quisesse utilizar o ring light Com uma luminária de cada lado Seu vídeo já ficaria assim, amiga Já ficaria bem mais iluminado Bem mais profissional Coloquei aqui uma luminária de cada lado Tá? E ó como é que ficou Bem legal Agora eu vou desligar essa luminária E vou voltar pra minha iluminação Minha iluminação aqui do meu estúdio E como dá pra ter uma iluminação Mais profissional no seu vídeo Gastando um pouquinho Com coisas baratinhas Coisas que você pode até ter em casa Me conta se você gostou Dessas dicas aqui embaixo E me diz se você quer saber mais Sobre iluminação Se você quer saber mais detalhes Que eu acho que eu já dei Umas dicas aí Ó que vai melhorar a sua vida, amiga Deixa aqui no like gostoso Pra me estimular a trazer mais vídeos assim também Se inscreve nesse canal E ative as notificações Pra você não perder nenhum vídeo Dessas dicas aí Então é isso Um super beijo Até a próxima Tchau Eu vou Mas eu volto Vem?